Oi, segundo ano, tudo bem? Hoje a Tia Bruna veio conversar um pouquinho com vocês sobre a música no universo popular brasileiro, no seu livro de arte, na página 63. Vamos lá, segundo ano? E essa imagem? O que podemos observar nessa imagem? Isso mesmo, podemos observar uma pessoa com um instrumento em mãos, né, que é um violão, e ele está tocando e tem uma pessoa acompanhando ele com a voz, cantando. Isso mesmo, vamos lá na página 64? Mas como tem cantoria na cultura popular brasileira? São canções de trabalhos nas lavouras, canções de marinheiros, aboios, canções de festa, entre muitas outras. Vamos saber o que significa aboios? Tipo de canto entoado em vaquejadas para conduzir os bois, isso mesmo, segundo ano. Também há aquelas canções que servem para fazer as crianças dormirem, as cantigas de Ninar. Você já ouviu a canção apresentada a seguir? Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar Desce gatinho de cima do telhado Pra ver se a criança dorme um sono sossegado E aí, quem já ouviu essa música? Quem lembra dessa música? Isso mesmo, é uma canção de Ninar, segundo ano, isso mesmo. Muitas crianças aí conhecem essa música, né? Com certeza conhecem essa música. As mamães, os papais, geralmente quando vão colocar as crianças pra dormir, Cantam essa música. Essa música é uma música muito antiga, né? Onde as pessoas gostam de cantar pra acalmar as crianças. Mas tem algumas crianças que costumam a ficar com bastante medo Porque fala que a cuca vai pegar o neném, né? Mas, mesmo assim, essa cantoria existe e funciona, segundo ano. Vamos cantar novamente? Nã, nã, neném, que a cuca vem pegar Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar Desce gatinho de cima do telhado Pra ver se a criança dorme um sono sossegado Dormir é muito importante para a nossa saúde Quando dormimos, descansamos o nosso corpo e a nossa mente Além de ser o momento em que sonhamos Isso mesmo, segundo ano Vamos lá na página 65? A cuca As cantigas nananeném É citada um personagem do folclore brasileiro Que é a cuca Esse personagem é conhecido como uma bruxa com cara de jacaré Que captura as crianças que não obedecem a seus pais Só uma lenda, viu? Segundo ano Veja como a pintora brasileira Tarsila do Amaral E imaginou a cuca Vamos observar? A cuca de Tarsila do Amaral É totalmente diferente da cuca do nananeném, né? Ela não é verde Ela não tem aqueles dentões Ela não tem um formato de animal Não é mesmo, segundo ano? Totalmente diferente da cuca do nananeném É aquela cuca lá do sítio do pica-pau amarelo Não é mesmo? Um bicho esquisito no meio do mato Com sapo, um tatu e um outro bicho inventado Inventado por quem? Por Tarsila do Amaral Tarsila do Amaral colocou essa cuca aí Um pouco menos assustadora Bem colorida e até divertida, né? Segundo ano Lá na sua página 66 Você vai criar uma cuca Isso mesmo Você vai criar uma cuca do nananeném Você vai imaginar como é essa cuca E então desenhar, fazer um colorido bem bonito E na próxima aula Nós vamos fazer as nossas observações Você vai observar se a sua cuca Que você imaginou Saiu igual a do colega Que provavelmente não, né? Beijo no seu coração E até a próxima aula